Vamos falando agora a gente sobre restauração, agora em a pouco nós falamos aí sobre o prédio da rodoviária de Três Lagoas, né? Mas agora a gente vai falar da restauração de outro prédio, porque a Prefeitura de Três Lagoas, ela tem restaurado alguns prédios tombados, considerados patrimônio histórico, como foi o casarão, também está restaurando o prédio da antiga Prefeitura e também da Igrejinha de Santo Antônio. Mas outro prédio que está em restauração é o galpão ali da NOB. A Daiane Oliveira esteve lá e conta pra gente como que está esse processo de reforma. O galpão da NOB vem passando por obras de reforma e restauração. O local, onde já funciona como espaço cultural, passa por um processo de requalificação. A obra começou já faz 30 dias, a empreiteira tem pressa na entrega dessa obra. Patrimônio histórico da cidade, construído já juntamente com a estação ferroviária nos anos de 1912 já. E de primeira etapa, aqui era um galpão de madeira. Aí depois recebeu essa nova roupagem em alvenaria e a identidade histórica da nossa cidade. Já vindo com os primeiros prédios, as primeiras estruturas da cidade foi a estação ferroviária. E aí está sendo restaurado agora. 109 anos após a construção deste galpão aqui da NOB, agora com a reforma ele será destinado para eventos e reuniões teatrais. A previsão do término da obra é para 4 meses. Compreende aí que a preservação do patrimônio histórico da nossa cidade é a preservação da nossa memória e da nossa história. E o prédio será muito bem utilizado, denominado pela diretoria de cultura, como equipamento cultural para nós realizarmos atividades pós-pandemia na realização de espetáculos de teatro, espetáculos de música, espetáculos, seja eles de apresentação cultural ou seja ele também em reuniões que nós podemos utilizar pela administração municipal. O diretor fala da importância em destinar um local histórico para mais um projeto cultural. Uma vez que o prédio ele é histórico e ele tem uma importância muito vasta para a nossa cidade, realizar as atividades culturais de fusão cultural aqui no centro, já havíamos já realizando isso, torna-se uma, vamos dizer, um sonho que nós já havíamos pleiteando há muito tempo. E o prefeito Ângelo Guerreiro, um artista, ele é artista circense, artesão, ele entende da necessidade que a cultura tem para a realização das atividades de fusão cultural no nosso município. E não só isso, a preservação dos prédios é importante. Então aqui a gente fica muito feliz de estar realizando aqui no centro da cidade, tornando-se aqui um ponto de cultura e também turística, é claro, para os nossos visitantes e também para a nossa população de Três Lagoas. Entre os serviços realizados no local estão as instalações elétricas, execução de piso em granilite, manutenção de estrutura na cobertura e substituição das telhas, ainda substituição e manutenção de portas e janelas e pintura externa e interna. Obrigado.